Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Desculpa Lá em cima Pressem o que Ai, 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 ai! Eu parei na... Eu brequei no grito. Olha o texudo aqui, velho. Empurra, empurra ali. Empurra, empurra aquele ali. Empurra aquele ali. Empurra aquele ali. Ah, filada, ele saiu. Não! Estão me empurrando aqui, pelo amor de Deus. Não dá ré aí, mano. Dá ré esse bagulho aí. Tem um caminhão de ninguém ali. Ai. Ai, ai, droga. Me ajuda, me ajuda. Senhor amado. Capotou, capotou. Ó, tem um cara camuflado em Everflex, tá no... com o amarelinho. Ele é do vento. Não derruba ele, Bruno. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, velho, eu tô ficando tonto já. Nossa, eu tô muito tonto, velho. Caraca, tá andando... Nossa, eu tô bugado já. Eu também. Ae, João Pedro, João Pedro, Tomás. Não, eu tô estudo. Vai. Ai, caraca. Vai, vai, vai. Valeu. Não, Bruno! Não, Raji, velho. Olha lá, o Inicida caiu. Vai, meu Deus do céu. Minha mãe amada. Vai, 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 vai. Jesus todo poderoso. Vamos, Raji. Vamos, Raji. Vamos empurrar, vamos empurrar. Vai aonde, mano? O que que deu? O cara ali caiu no olho. Isso! Olha lá, olha lá, olha lá. Ai! Vai, vai, Bruno, vai. Ah, não. Vai, vai, vai. Empurrar, Raji, empurrar. Não, eu não, velho. Sai do tudo, seu furo. Não! O que que deu? Quem que venceu? Não sei. O que que deu? Perdendo. Perdendo por quê? Como que se define isso? Caraca, velho. É muito insano isso. Nossa, cara. Deixa eu olhar pra outra coisa. Tá piscando o meu olho. Eu vou até beber água. Meu olhinho parece que tá tipo... É uma... É um show de luzes. Galera, você descobre quando o cara é viado ou não, quando ele fala assim... O meu olhinho. Haha, gente. Que tipo? Que homem que fala isso? O meu olhinho. A minha mãozinha. Aperta bolinha. Aperta bolinha. Aperta bolinha. Olhinha. Eu não falei meu olhinho. Falou. 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 Não, eu falei meu olho... Depois o inho. É. É que você não escutou o que ele falou na Call Oceans comigo. Eu vou comer agora o meu iogurtinho de morango sem lactose. Não falei. Não falei. Não falei. Não falei. Meu Deus. Paitolão. O meu iogurtinho de morango sem lactose. Eu não falei iogurtinho. Falei iogurtinho. Isso, pega aquele laranjado. Pega esse laranjado. Pega esse laranjado. Vai. Laranja? Vai. Tá bugado. O caminhão é laranjado? É amarelo. Pra mim é laranjado isso aqui, né? Não é amarelo não. Vai, vai, vai. Ela caiu. Ela caiu. Não, ele caiu lá dentro. Peraí. Vai, vai mesmo. É, ele pode fazer a rampa ali, né? Vai, 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 vai. Empurra. 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 Ah, deixou do... Sou eu. Eu sei, moleque. Você é bobo? Você meio que capotou. Nossa, velho. Quase que eu dei um brinco. Nossa, sai, Raja, seu bobo. Nossa, olha eu subir em cima do cara. Vai, vai, vai. Ai, que cofeta na cabeça. Peraí. Boca tempo. Aqui. Derrubei o Igor Flex. Alguém vem aqui. Empurra ele, mano. Ele caiu. Caiu. Caiu lá pra baixo. O laranjado caiu. Meu olhinho. Meu olhinho. Meu olhinho. Meu olhinho. Eu não falei meu olhinho. Galera, tô mal mesmo, de verdade. Vai, vai, vai. Que tuto da pesada 1. Sou seu fá. Eu também. Ai, caralho. Nossa, eu vou cair. Não. Não. Caminho de bosta. Vai cair a bosta. Vai, João Pedro. Ai, não. Ai, não. Tô me cercando aqui, João. Eu tô num duelo a parte aqui com o JP Gameplay ali. Vai, Bruno. Nossa. Ah, deixa eu dizer que me bate. Você fala que eu ia sair, né? É. Aqui. 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 Ai, meu Deus. O Igor Fila que tava na pontinha aqui, João. E agora? Vai, 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 vai. Capotei. Capotei o LV-5. Vai, vai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa. Matei. Vai. Boa, o cara caiu. Boa. A ilha. Agora, pelo menos, acho que a gente ganha. Ah, tá legal ficar a minha hora piscando tudo aqui, tá bem legal. Ah, eu caí. Ah, eu caí também. Ah, velho. Ai. Mas levei um junto. Ai. Caraca, velho. Caramba muito, velho. Meu personagem é uma bolinha. Caiu no Shun Kiko, mais 10 metros de altura. Ah, pelo menos eu levei. Puta, 45 segundos de piscar, de piscar dela, ainda foda. Ai. Sai, Graf Plex. Ai, meu Deus. Esse negócio. Ai. Caraca. Ai, velho. Tu gosta de passar no mal aqui. Vai. Olha o peixudo derrubando o cotô. Não, mano. Não tenho isso de amigo, não, mano. Vou derrubando todo mundo mesmo, seu louco. Como você matou o nível? Ai, ai. Derruba o João Pazate. Foi reto. Ele tá lá dentro. Ele caiu, caiu. Caiu. Vai, vai, vai. Já era. Ele caiu fora. Ah, não. Eu tô torcendo aqui. Quem caiu foi o outro do nosso time. Eu tô louco. Ah, eu queria perder pra acabar de uma vez. Yeah. É, mano. Você não enfrenta o Hiden, não, mano. Hiden... Hiden... Hiden tem 48 anos. Hiden enfrentando o cara assim. O Hiden tem 48 anos só de guerra, velho. Brinca pra você ver. Vai, 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 vai. O outro filho da puta. Tem que derrubar os amigos, os inimigos, seus viados. Eu virei o cara de novo. Vai, mano. Ah, perseguição implacável aqui. Tô com a toco. 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 Ah, eu caí. Fila da mãe. É, tá com a toco. É, tá com a toco. Tá com a toco. Não, o cara me empurrou direitinho. Me empurrou direitinho. Vai derrubar! Vai de muita sentidão pelo time. Nossa, olha aí. Vai, prendi o cara aqui. Vai, 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 mano. Não. Olha lá, amassou o Evan e o Eric. Matou o Carrão. Olha aí, Carrão. Opa, vai cair o Rosa. Sai da frente, o Guito. Ah, o JPGames mandou aqui. Eu venho na mão. Olha aí, vem cá. Desafiando essa experiência. Vou. Sai do carro. Vem cá, vem cá, vem cá. Quase 58 anos. Não, não, não. Não, não. Caiu. Caiu também? Caraca. Eu vou pro olho. Eu vou batalhar no olho. Isso. Caiu um rosa ali. Caiu, boa. Só que ele não morreu. Tem alguém na rua aqui ou não? Não sei, sei que estou no olho. Nossa, aí é briga dos... Briga de foice aqui, rapaz. Vai, vai, vai. Você tá na rua, Hillen? Não, já acabou o meu tempo. Não! O cara me matou! Ah... Como que ele te matou? Eu fui na mão com ele e ele pegou o sinaleza. Tu vai na mão? Aí! Não, mas eu taquei fogo nele também. A gente tá ganhando. Onde ele vai pra tocar ali aqui mesmo? Pra não falar que eu não derrubei nada, galera. Aí, ó. Não! 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 Tu forra! Não! Vai! 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 Ele tá te ajudando. Mano, esse vídeo ele fica batendo toda hora em mim, velho. Nossa, o cara derrubou o Igor Flex. Ou não? Não sei. Boa, boa. Derrubou? Não sei, velho. Tá indo ali. Não, não. Parece que não. Nossa, o Breno tá lá embaixo. Acabou. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É que esse mapa é um câncer. Câncer para os olhos. Tá certinho o nome do mapa. É verdade, velho. É mesmo. Câncer. Ai, que certo. Ai, câncer, né? Cacau lá. É. Nunca mais pegue nada chamado com câncer, tá? Tá bom. Minha mãe. Olha os caras chegando. Já fica piscando assim pra caralho. Vitor Lugo. Vitor Lugo. Vitor Lugo. Olha aqui o cara capotando. O cara capotando. Aí. Vai Gamer Junior. Vai Gamer Junior. Puta, cara. Que mula, velho. Meu Deus do céu. Vai. Alguém me ajuda aqui. Tô indo um confronto insano com o maluco aqui. Nossa, os caras se mataram do próprio time, velho. Ah, ô Bruno. Puta merda. Ah, você quem paga tudo aí, velho. Vai, mano. Me ajuda aqui. Vou pegar esse. Ai. 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 Olha o vício intraparado bem no cantinho ali. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Não vai, deixou. Não, não, não. Vou morrer. Vou morrer. Valeu, Okodotoko. Tem um vasinho capotado, eu sou chudo. Cadê? Ai, não. Alguém caiu. Levou dois com você. Nossa. Caiu mais, gente. Caiu mais, gente. Levou dois mesmo. Caraca. Levou dois. Aí. Vou pegar umas balotodes aqui. Vamos. 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 Derruba. 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 Vai, 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 vai. Derrê, 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 derrê. Vai, mano. Morre, sua bicha. Nossa. Eu odeio o cara lá, velho. Vai, vai, mano. Vai, vai, mano. Ai, caraca, duelo. Mata o Igor Flex, Breno. 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 A gente tá ganhando, então. Bruno, fica certo aí. Será que arrumou o tempo? Será que arrumou o tempo? Vai, vai. Um cara aqui no meio. Olha aí, olha aí. Abusado. Vai que... Vai, vai. Eu tô trancando aqui. Eu tô trancando aqui. Boa. Tranca, 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 tranca. Boa. Isso. Boa. Caraca. Ah, um dos nossos foi junto. Um dos nossos foi junto. Ah, mas tá bom, velho. Derrubamos ele. Caraca. Trabalhinho. Ó, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui em cima. Na direita aí, ó. Tá muito veloz. Vou buscar ele. Vou buscar ele. Opa. Isso. Vai, vai, vai. Aqui, aqui. Derrubei. Yes. Alguém me ajuda aqui no olho. Eu tô com um cara aqui. Deixa eu ver o Raj. Pera aí. Vê lá, vê lá. Deixa eu ver se ele precisa mesmo de ajuda. Nossa, o capotagem é aqui, cara? Ah, não. Cadê o cara? Ah, ele saiu. Pode chegar batendo em alguém aí, velho. Pode chegar. Aí, ó. Boa. Boa. Tô travando ele aqui. Tô travando ele aqui. Tô travando ele aqui. Aí, aí. Tô travando. Vai empurrar, gente. O outro cara tava parado aqui. Vai empurrar. Vai, vai. Vai do meio. Vai. Eu tava atacando uma notória ali. Tranca, Ridon. Não, vamos derrubar. Tô trancando. Tô trancando. Ah, não vai dar. Não vai dar. Nossa senhora. Caraca, olha isso, velho. Ai. 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 Tomei ele. Tomei ele. Tomei ele. Tomei. Isso. Vamos kit. Vamos kit. Acabou. Ganhamos. Ai, perdemos. Acho que eu nunca torci tanto pra gente poder ganhar logo e acabar logo. Caraca, velho. Aleluia. Não, o trabalho de kit dele foi da hora, hein, Bruno. Meu olho. 35. 35 mil, velho. Nossa, só fica pro level 130, cara. Vai zoar. Caraca, olha o texudo lá, velho. Todo desfocado lá, velho. Olha eu. Olha eu ali do ladinho ali, ó. Eu que tô no pilar agora. Ah, mano. Mas, bom, galera. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e o seu favorito, galera. E também de se inscrever no canal dos Mulas. Tá aqui na descrição, beleza? Falou um tchau aí, Riden. Falou, galera. Abraço. Valeu, Dudão. Bruno. Falou. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui. Falou.